Música Alegria, animação e tudo isso numa estrutura de primeira qualidade. Esse é o São João do Bloco Cabaré. Uma festa que tem a marca de um grupo de amigos e empresários que se reuniu para trazer uma opção diferenciada de cultura, entretenimento e muito forró. Música O São João do Cabaré foi realizado no sábado, dia 5 de julho. O Bloco Cabaré surgiu como uma festa carnavalesca de rua organizada por moradores do centro de Maracanau. Hoje, o nome do bloco se tornou uma marca de eventos festivos que leva a assinatura de profissionais do entretenimento. É o caso do empresário e produtor de eventos, Rafael Joca, que esteve à frente da equipe promotora deste São João. Esse São João está superando as nossas expectativas, com a implementação das nossas relações públicas direto, que é o Tiago Campelo, do Comercial Campelo. É o nosso maior patrocinador e o incentivador e o criador do nome Cabarete. Então, a gente está planejando para setembro fazer uma outra atividade, uma outra brincadeira, uma festa temática. Então, a gente em breve está lançando um novo produto aí para vocês. E quem ficou em casa, da próxima venha, porque vai perder um negócio bom. O espaço escolhido para a festa foi o tradicional Bifê Monte Rei, localizado no bairro Jaçanaú. A empresária Rose Monte Rei ressaltou a satisfação de realizar mais este evento para o público maracanauense. É um grande prazer fazer essa festa ao lado do Rafael. Porque, assim, eu sempre costumo dizer, ninguém faz nada sozinho. É um projeto dele, do Tiago, e que juntou-se a mim, você está entendendo? E, graças a Deus, que deu certo. Nós fizemos o pré-carnaval no dia 15 de fevereiro, que foi maravilhoso. E estamos fazendo agora esse São João. Como ele falou, em setembro a gente também vai fazer outro evento. E eu acredito que essa parceria que eu fiz com eles, com certeza ainda vai render muita coisa, ainda vem muita coisa boa aí em termos de diversão para o povo de Maracanau. De acordo com a organização, o São João do Cabaré atraiu um público de cerca de mil pessoas, que foram recebidas com cenário junino, comidas típicas e com autêntico forró pé de serra, além de outras bandas que animaram a programação. Pessoas de várias idades se divertiram no São João, marcado pelo clima familiar, onde reinava a segurança e a alegria. A produtora Fabiola Araújo comentou sobre a importância desse tipo de festa para o resgate histórico e cultural da nossa cidade. Eu acredito que esse tipo de festa vai resgatar não só a cultura, mas aquela Maracanau antiga de 1987, na época do Almir, que todo mundo era amigo, todo mundo se conhecia. Hoje em dia você anda no Maracanau e ninguém conhece ninguém, só os antigos. Então está na hora dos jovens também conhecer, unir o antigo e o novo. Eu acredito que dá para unir e fazer uma grande festa. Está muito boa, muito bem organizada e eu creio que quanto mais eventos assim, melhor, até para juntar mais o pessoal, entendeu? Para o pessoal se conhecer até melhor. Um dos jovens envolvidos na organização é o maracanauense Tiago Campelo. Mesmo atuando como empresário do ramo do comércio, Tiago comentou sobre o gosto pessoal de idealizar eventos festivos no município. Isso, a partir do resgate, a partir de trazer entretenimento, cultura também. A gente sempre busca mais esse São João de Arrastapé. Esse resgate da nossa história, principalmente tem que ser preservado na nossa cidade. Mas a atração à parte do São João do Cabaré foi um grupo muito especial de amigas que se tornou o centro das atenções da festa. Eu estou no meio de um grupo de belas mulheres, as famosas coleguinhas de Maracanau, e estou aqui com a representante do grupo, Nádia Aragão, uma das promotoras do evento e criadora do Bloco Cabaré, do nome Bloco Cabaré. Conta para a gente a história desse grupo de amigas e dessa ideia de fazer essa festa. Bom, o nome Cabaré surgiu numa casa de uma amiga minha, a Rocilda. Estávamos eu, ela, Marta e Clara. E a gente bebendo, conversa vai, conversa vem, falando de filhos. Aí eu disse, ai, cada qual cantava um problema de filho. Aí eu disse, pois lá em casa eu sou assim. Eu, o Tiago mora comigo e você conhece muito bem o Tiago. Eu digo, olha, quando ele chega lá em casa, eu digo, olha, quem manda nesse cabarete sou eu. Aí todo mundo, ai, aquela risada. Todo mundo, ai, que eu gostei, adorei cabarete. Então surgiu o Bloco Cabarete. E o São João foi isso. Muita alegria, gente bonita e animação. Que no fim deixou saudade e um gostinho de quero mais. Música 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 Música